Fala galera, Lindomar na área novamente, já tomei um banho nas águas do Mar de Rael Agora eu to aqui olhando pro Mar de Rael E as gaivotas de Rael Gaivotas Sagradas de Rael E elas mergulham no mar pra pegar o peixe sagrado de Rael E comer o peixe de Rael Aqui em Rael, tudo é Rael Ou será que no Rio de Janeiro ou no Brasil inteiro Que é tudo Rael E nem Rael é tão Rael quanto o Brasil dos religiosos Ou os religiosos do Brasil Lindomar, direto de Rael Aqui no Rio de Janeiro Direto de Rael E já mergulhei no mar sagrado de Rael E tomei até caixote Nas águas sagradas de Rael Agora eu to na areia de Rael Meu filho tomando banho nas águas de Rael também Pra poder dar aquela limpada, né? Vai já começar a semana sagradamente em Rael Eu sou o Lindomar Se inscreva no canal Compartilhe, deixe seu like e seus comentários Aí vocês vão ser abençoados Vão ser abençoados E Rael E realmente Assim não se inscrever no canal Vocês sabem pra onde vocês vão, né? Pro quinto dos Vocês já sabem Então Se inscreva no canal Que já leva de brinde a salvação Se inscrevendo no canal Compartilhando no canal Já vai de brinde a salvação Eu sou o Lindomar Valeu Tamo junto E fim de papo